Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerCiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft. Para vocês, estamos aqui para continuar a decoração da nossa casa de início do serval, a nossa casa de pinheiro, de início do serval, lembrando que a próxima será uma casa de madeira de betoa. E a seguir, então, eu irei ensinar uma de pedra. Só decidi começar pela de betoa antes, porque tive umas ideazinhas para usar esse material. Então, vou aproveitar enquanto essas ideazinhas estão aqui na minha cabeça. Eu planejava fazer duas de madeira e uma de pedra, duas de madeira e uma de pedra. Depois que me veiam as ideias, eu vou aproveitá-las enquanto as tenho. Mas, no momento, ainda vai demorar um pouco e nós vamos, primeiramente, focar aqui na decoração desta nossa casa de pinheiro. Nós que neste vídeo vamos fazer, então, a nossa área de armazenamento. E, então, todas as divisões úteis, vamos dizer assim, as divisões mais úteis, elas já vão ter terminado totalmente a decoração. Os restantes que eu irei ensinar no próximo vídeo é só para complementar e não deixar a casa vazia. Mas, as decorações úteis mesmo, como a área de trabalho, quarto e a área de estocagem, elas já estão feitas. Uma vez que vamos fazer esse armazen, essa zona de estocagem, neste vídeo mesmo. Mas, bem, vamos, então, lá começar. Como eu falei, esse armazen, ele vai ficar por aqui. Como nós já temos a nossa área de trabalho aqui embaixo, vamos fazer o nosso armazenamento aqui. Tipo, não um espaço gigantesco, mas é um espaço razoável, muito grande. Dá para trabalhar aqui, aqui dentro bem. Dá para trabalhar bem. E, aqui em cima, então, depois temos ali o nosso quarto, a nossa caminha ali. E o restante, então, vai ser apenas decoração para complementar a casa, para encher a casa. Mas, enfim. Bom, vamos indo a começar. Como é uma área de armazenamento, uma área de estocagem, eu pensei a fazer o seguinte. Aqui, eu vou colocar uma fileira, aqui, daqui e aqui, vou colocar fileira de barris, ok? Eu vou colocar aqui fileiras de barris, vão haver três fileiras aqui, não colocando na frente destas, vamos dizer, janelas. Vamos dizer assim, não colocando na frente destas janelas. Porque aqui, irei fazer algo diferente. Uma decoraçãozinha, só para não ficar uma parede completamente cheia de barris e baús. Se vocês preferirem, podem colocar pau ao invés do barril. Eu só recomendo o barril, porque, porém, assim, vocês conseguem abrir o daqui de cima. Bom, e como é que é ser essa decoraçãozinha que eu pensei? Seria, basicamente, colocar alçapão aqui. Agora, vai vir um pau aqui. E, agora, nesta linha de cima, mais alçapão. E vem mais um pau aqui em cima. Estão vendo? Desta forma, colocamos apenas quatro baús, mas, se não ver, é que eles não estão flutuando. Nem estão tapando totalmente as janelas. Ainda tem aqui um espacinho que dá para ver. Ainda tem aqui um espacinho, um espacinho que ainda dá para ver, lá para fora. E, agora, para eliminar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar aqui esta linha de cima. Na verdade, vou retirar aqui esta linha de cima. Vou pegar em tocha, que ela é bem mais barata. Eu vou colocar as tochas aqui. E, agora, com o alçapão, eu vou colocar aqui. Estão vendo? Nesta segunda linha. Ok? E baixar. Ok? Vou baixá-los. Aqui, ó. Deixem-me só arrumar isto. Eu vou ter que retirar esta tocha e esta tocha. Ok? Nossa, aqui, então, colocamos a alçapão aqui. Vou colocar a alçapão aqui. E, agora, aqui na frente, eu vou pegar aqui na escada de pinheiro. E, na escada de pinheiro, vou colocar uma aqui e uma aqui. Está vendo? Desta forma, eu também tenho que usar os alçapões que permitem a iluminação passar. Vou ver aqui em cima do AU. Está fechado. Não dá para ver lá para dentro. E, assim, nós conseguimos abrir em cima o que tem a alçapão e não bloco. Bom, com esta primeira parede, vamos dizer assim, feita. É, com esta primeira paredezinha aqui feita. E não podemos aumentar, ainda mais melhorar, ainda mais, o nosso, nossa área de armazenamento. Como? Eu, mais uma vez, vou colocar uma fileira aqui. Só que aqui eu vou colocar, sim, até lá em cima. Vejo que nós não vamos fazer este detalhe. Nós vamos fazer este detalhezinho aqui. Então, não tem problema. Colocar até cá em cima. Nós aqui, eu aqui quebrei. Porque eu precisei de colocar estes alçapões e escadas. Bom, aqui, ó. Vou colocar também. Ou, de certa forma, também funciona como uma barreirazinha para nós não caímos aqui nas escadas. Agora, dois alçapões aqui. E dois alçapões aqui. Então, basicamente o mesmo que nós fizemos ali. Só que dando um espaço para um baú duplo. Um baú duplo ao invés de apenas um baú único. Ok? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Então, já temos aqui um espaço para armazenar bem grande. Além destes barris aqui. Estas fileiras com vários barris. Temos aqui uns barrisinhos que estão um pouco mais escondidos. Temos aqui vários baús. Isto para o início do survival está ótimo. Já é um espaço para armazenar muito bom. Muito bom mesmo. Mas, para não ficar só um espaço apenas com barris. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou retirar estes. Aqui, eu vou retirar estes barris. Vou retirá-los. Porque nós podemos aproveitar um pouquinho melhor este espaço. E aqui, vou colocar tronco muito pequeno descascado. Eu vou retirar só para aproveitar este espaço para colocar aqui um pouquinho de decoração. Agora, vou fazer o seguinte. Então, seguindo esta mesma linha. Vou colocar alçapão. Vou colocar alçapão aqui, seguindo a mesma linha. Aqui deste lado não dá, obviamente. Mas, agora, vou pegar aqui na laja do pingueiro. Para colocá-la aqui e aqui. Para vocês ainda conseguem acessar este ao U. Só não vão conseguir colocar a moldura para categorizar. Mas, para vocês memorizarem o que tem aqui neste ao U. E agora, é só pegar aqui alguns itens para decorar. Como o vaso, algumas flores que eu vou utilizar. Vou utilizar a papoela e o aio silvestre. Porque aí, vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Nestes cantinhos aqui, podemos colocar aqui uma folhazinha. Uma folha de vasaleia. Agora, vocês podem colocar qualquer tipo de flor. Flor na folha da vossa preferência. Só vou colocar este porque eu acho mais bonito. Bom, como é um início de survival, eu não vou colocar um baú do The End aqui. Até pensei em colocar, mas é início de survival. Ninguém tem um baú do The End logo de início. Então, eu vou simplesmente colocar aqui uma fogueira apagada. Vamos apagar aqui. Apagar aqui a fogueira. Isto aqui é só um detalhezinho. Para a procuração. Vou colocar um alpeão. Colocar ali. Já vai reforçar ainda mais a eliminação deste lugar. E, bom, como é uma área de armazenamento, ela até já está terminada. O que vocês podem fazer, no caso, se querem, é vir aqui e colocar alçapão até aqui. Então, eu vou ver aqui, colocado até aqui. Então, agora tem que encostar. E aqui também é só um detalhezinho como se fosse uma continuação, aqui, destas escadas. Como se fosse uma espécie de suporte do telhado. É, é um detalhezinho que vocês podem colocar ou não. Depende do que vocês prefiram. Se vocês gostarem deste detalhe, podem adicioná-lo. Mas, se quiserem, podem deixar sem esse detalhe. Também fica bonito na mesma. Mas, bom, aqui, basicamente, o que nos falta é, bom, talvez colocar aqui uma crafting table no chão. Não tem muito mais o que fazer. Como eu falei, o espaço é curto. E é uma área de armazenamento. Então, vou colocar aqui, ó, um botãozinho também. Um botãozinho de carvalho. Só para decorar mesmo. E agora, com o tapete vermelho, eu vou colocar aqui. Já, vou colocar aqui. E vou colocar aqui, assim. Vou retirar estes. Está vendo? É. É assim. É exatamente assim. É só fazer o seguinte. Vou pegar aqui na lá. Lá, lá, lá. Lá vermelha. Lá vermelha. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Que é para ficar vermelha ali também. Vou colocar uma aqui. Que aqui não dá para colocar tapete. Por causa deste alçapão. E para continuar com este efeito destas pontas. Nós aqui poderíamos colocar tapete. Aqui poderíamos colocar tapete. Mas eu vou colocar bloco também. Porque é para ficar este centro com tapete. E estes cantinhos aqui com bloco. Então, vendo? Assim, ó. Desta forma. Nós já colocamos aqui uns tapetezinhos. Bonitos. Simples. Mas, bonitos. Um espaço de uma transição. Entre cada uma das divisões. E, bom. Tecnicamente, aqui esta nossa área de estocagem. Ela está decorada. Próximo vídeo. Eu irei decorar aqui. Esta área de entrada. Que é esta parte principal aqui da entrada. E num próximo vídeo. Nós começamos a decorar lá em cima. E talvez terminando colocando algumas decorações externas lá fora. Mas, então é isso. Este vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. 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 Obrigado.